Confiança! Esse é um dos fatores que distingue quem é fluente em inglês e quem não é. Mas como ter mais confiança para falar inglês? É nisso que nós vamos ver nesse vídeo. Então fica comigo até o final! Fala, protagonista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo MM. Mais um vídeo para te apoiar a desenvolver a mentalidade certa e descobrir metodologias, novas maneiras de acelerar e intensificar o seu processo até a fluência do inglês. Se essa é a sua primeira vez no canal, meu nome é Luciane, eu sou mentora de inglês aqui da Raze e é um prazer ter você conosco. Espero te dar bons motivos para você ficar até o final, para você se inscrever, ativar as notificações. Vídeos como esse são essenciais na sua jornada até a fluência do inglês. Porque é através desses conhecimentos que você vai entendendo como driblar com vários desafios que eu sei que aparecem aí até a gente conseguir falar com confiança, com segurança, conseguir entender e de fato poder atingir a fluência. O vídeo de hoje é um complemento de todos os vídeos que a gente fez com essa temática na questão da fala. A gente falou muito sobre medo, sobre insegurança, sobre vergonha. Então eu vou deixar linkado todos os vídeos aqui na descrição para você já fazer um Raze Flix. E se você está nesse momento hoje, se você se sente parado, realmente assim, stuck, não consegue dar mais um passo em relação ao seu aprendizado, se você entende, ouve bem, lê bastante, mas na hora de falar parece que não vai, eu tenho certeza que essa série de vídeos vão te apoiar aí. E se você colocar em prática tudo o que eu falar aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir virar o jogo na sua fluência. Primeiro de tudo, eu quero te falar que autoconfiança, confiança, você ter confiança ao falar, é passível de treino. E isso que é o mais incrível, quando você de fato entende que conforme você vai treinando, você vai aumentando a sua confiança, você começa a se colocar sempre no lugar ali de aprendiz. É um passinho atrás do outro, mas que aos poucos você vai fazendo aquilo se tornar cada vez maior. E se você que está assistindo esse vídeo, está começando hoje a aprender inglês, a ter aí as primeiras noções do idioma, já comece já a desenvolver a sua confiança. Aliás, esse é o maior erro dos estudantes. Eles começam a aprender o segundo idioma muito focado somente aí na parte técnica, em conteúdos gramaticais, ou em ouvir, ou em ler, ouvir e repetir, enfim, seguir diversas metodologias para chegar mais rápido na fluência. E esquecem que a questão de você falar um idioma envolve muitos aspectos psicológicos e emocionais. Foi assim com o português também, que é a sua língua mãe. O problema é que você era uma criança, né? Então se você hoje está assistindo esse vídeo, já está aí na fase da adolescência, adulto, ou até na fase da melhor idade, com certeza você já não lembra mais como foi aí o seu processo quando você aprendeu português. Mas eu posso te garantir que também não foi uma tarefa muito fácil. Você teve que quebrar, sim, muitos paradigmas internos, muitos medos. Então se atentar para essa parte, se autoconhecer em paralelo do estudo com o idioma, é o que de fato vai fazer você não só acelerar, mas intensificar e ir aí mais direto na sua jornada. A gente tanto acredita nisso aqui na Raze, como a gente tem serviços que te apoiem nisso. A gente sabe que às vezes é desafiante, sozinho, a gente conseguir se perceber, conseguir entender como que a gente aprende, conseguir saber o que a gente está errando, do que a gente está acertando. Então a nossa mentoria de estudos é muito focada em autoconhecimento, em gestão de tempo, em desbloquear várias coisas que estão te impedindo para que você de fato seja mais protagonista. Vou deixar o link também aqui na descrição para você, se se interessar, vir fazer parte da nossa mentoria. Bora lá falar sobre como desenvolver essa confiança. Eu trouxe alguns exercícios práticos que eu espero que te apoiem. O primeiro exercício que eu recomendo você fazer para você desenvolver a sua confiança em inglês é falar na frente do espelho. Você precisa, antes de tudo, começar a se acostumar com o seu eu para o inglês. Muitas vezes a gente não tem confiança em algo. Às vezes, ah, vou apresentar um trabalho, não estou me sentindo muito confiante, vou numa reunião. Ou porque você não domina muito bem o assunto, ou porque você não tem uma autoconfiança em você. Você não trabalhou essa sua autoimagem. Então você se atentar a esse fato de como que é a sua voz falando inglês, como que é a sua postura, o seu semblante, você ter aí essa imagem criada, projetada para você no inglês, e cada vez mais ir se acostumando com ela e ir trabalhando ela, vai te apoiar e muito na hora que você tiver os desafios aí, de falar em público, ou de uma reunião, ou de uma entrevista. Então comece a se acostumar com o seu eu em inglês. Fale em voz alta, fale na frente do espelho, aproveite que hoje em dia, que não falta recurso. Usa o Instagram, por exemplo, para você tirar proveito disso. Grave stories, não precisa postar. Ninguém está falando aqui que você vai amanhã começar a produzir um monte de conteúdo. É para você, é para você conseguir entender quem é esse eu em inglês. Entender a posição da língua na sua boca, entender como você pronuncia a palavra. Então aí o exercício é você pegar trechinhos curtos de textos, ou escrever mesmo uma apresentação pessoal. A gente gosta muito de dar esse conselho para os nossos alunos. Sempre o primeiro módulo aqui das trilhas da Raze é a apresentação pessoal. Então uma dica é fazer ela em português, se você está começando. Depois passa ela para inglês, com a ajuda de um dicionário e tudo mais. E aí descobre o som das palavras e vai falando em voz alta, vai gravando você falar. Porque aí você vai se vendo, você vai se acostumando. Essa é uma dica excelente para você começar a desenvolver essa autoconfiança. Outra dica é você começar a trabalhar a sua mente, os pensamentos que vêm até ela e que estão te bloqueando aí de ter mais confiança em inglês. Aqui na Raze a gente trabalha muito com a questão do mantra, ou seja, frases afirmativas no presente que já arremetam que você atingiu aquele objetivo. O poder disso é incrível. Imagina se toda vez que você sentar para estudar, você lê a frase Eu falo inglês com confiança. Eu falo inglês e as pessoas me entendem. Eu consigo absorver o que é passado em inglês e reproduzir. Enfim, ou eu estou numa entrevista e falo inglês. É importante que essas frases sejam afirmativas, não tipo eu tento ou eu conseguirei no futuro. Não, como se aquilo já fosse real e que sejam frases relativas também àquilo que você quer desenvolver em relação à questão do aprendizado ou seu objetivo. Eu estou numa entrevista e falo inglês. Quando você repete de fato isso todo dia para você, você começa a mudar o seu pensamento. E aí quando você muda o seu pensamento, você muda o seu sentimento e você muda a sua ação. Isso é provado já cientificamente, neurolinguisticamente. Então é muito importante você ter esses mantras, essas frases e toda vez que você sentar para estudar ou até mesmo dias que você não programou para estudar, você trabalhar essas frases afirmativas, essas afirmações todo dia. Eu tenho certeza que você, quando tiver o desafio com o inglês, já vai se sentir muito mais confiante. Então esses dois exercícios de você se reconhecer falando inglês e de você trabalhar a questão da mente, você trabalhar como que você quer interpretar o inglês para você começar a mudar os seus pensamentos, eles vão te apoiar e muito na questão do sentimento, de como você se sente, de como que as emoções vêm na hora que você vai falar. Mas é claro que isso não é tudo. Para você ter confiança, você precisa ter conhecimento e você precisa ter prática. Porque aquilo que você pratica muito, você ganha confiança. Então, às vezes no seu trabalho, primeiro mês, sua confiança não era tão alta, você estava se adaptando na empresa. Se você já está aí há um ano na empresa, seis meses, a sua confiança numa reunião é mais alta, para você dar sua opinião, para você emitir uma opinião sobre alguma coisa, escrever um e-mail. Então, conforme você vai ganhando confiança ali no terreno, no que você está falando e prática, aquilo vai aumentando. Então, excelentes maneiras de você ir desenvolvendo isso é vendo o esforço que você está fazendo dando resultado. É por isso que aqui na Raze, desde o primeiro módulo, desde a pessoa que começa aí no básico, a gente já trabalha com a questão da mini meta. Porque se você vê o que você quer conquistar com o inglês muito longe, assim, ah, você começou hoje em inglês e você vai viajar daqui a um ano, a sua mente vai falar, nossa, mas parece que eu estou enxugando gelo. Eu estou fazendo esforço, mas eu não estou vendo o resultado. Então, quando você traz esse futuro muito distante para uma realidade mais presente, e você, de fato, enxerga que o teu esforço teve resultado, que você conseguiu atingir um objetivo, aquilo eleva a tua confiança. E excelentes maneiras de fazer isso é através da comparação. Por exemplo, você gravar um vídeo no começo do mês e você gravar um vídeo no final do mês. E aí você comparar os dois vídeos. Você vai ver que você, se você estudou, é claro, tem que ter ação, você conseguiu desenvolver, você conseguiu lembrar mais palavras. E aí, através do vídeo, você sai daquela coisa de não consigo, não consigo, meu Deus, falta muito, está muito distante o meu caminho, para uma coisa de, olha, o quanto eu já avancei. E aí a sensação vai ser positiva. Você pode fazer isso também através de pegar uma música e ficar trabalhando ela várias semanas, porque no começo vai ser impossível você entender, se você está começando agora. No final do mês, pode ser que você já entenda bem mais, se não 100% aí na música. E isso vai aumentando a sua confiança. Então, resumindo, crie mini metas, mini momentos de conquista. Seja em música, seja em escrever um texto, escrever outro. Quando você faz essa comparação do seu eu de hoje com o seu eu de um mês atrás, de uma semana que seja atrás, isso vai te dar resultado. Você vai ver o resultado e o resultado aumenta a sua confiança. E aí agora falando de uma questão mais específica da fala, para você ter confiança em falar, você tem que falar. Parece óbvio, né? E meu Deus, é claro, mas eu não consigo. Então, se você entendeu bem esses três exercícios anteriores, na questão de você se reconhecer falando inglês, se ouvir falando, gravar voz, trabalhar a mente, e também de você ter essas mini conquistas, se você aplicar isso, você já vai começar a ganhar um pouco mais de confiança para você se expor. Mas você, às vezes, pode já pular na piscina gelada. Sabe aquela, quando você vai, sei lá, numa piscina, tá muito calor, você fala, meu Deus, tá gelada. Aí alguém te fala assim, mas vai com tudo. É meio que vai com tudo mesmo. Porque, às vezes, aquele medo, aquela insegurança, elas fazem parte de um cenário que você não sabe o que vai acontecer. E quando você vai de cabeça em algo, você vê que, na verdade, não era tão desafiante assim, não era um bicho de sete cabeças, e era muito mais coisa da sua mente do que a realidade. Mas, se você não é esse tipo de pessoa, e isso vai de você entender a sua personalidade, por isso o autoconhecimento, comece a investir nas mini metas. Mas, desde o dia 1, se junte a pessoas que vão te apoiar nessa questão de você falar, de você se expor. Não tente desenvolver a confiança de falar inglês somente em ambientes condicionados. Ou seja, você e o professor, você falando em voz alta, você gravando vídeo. São exercícios importantes. Mas, se você ficar somente fazendo isso, e em nenhum momento você se expor a desafios, cada vez mais você vai se limitando. E, a hora que você já tiver conhecimento, você não trabalhou a confiança, e aí é o que vai te bloquear. Então, por exemplo, nos nossos grupos de conversação, que a gente tem grupos gratuitos de conversação, o link vai estar aqui na descrição também, eu sempre recomendo para quem está começando, começar como ouvinte. Não fala nada, só ouve. Mas, você está num ambiente, onde você vai ver pessoas falando, onde você vai tentar entender. E aí, depois, o segundo passo, depois de dois encontros, normalmente, sim, somente dois encontros, o que eu falo para as pessoas que participam? Pega a pergunta que foi feita, joga num dicionário online, no tradutor. Entende a pergunta. Coloca nesse mesmo dicionário a tua resposta. E aí, lê. Você não vai estar se comunicando, ou seja, criando sozinha a própria frase em inglês. Você vai ter criado em português, e depois passado para inglês. Você vai estar mais lendo do que falando. Porém, você vai ter dado o primeiro passo, que é falar na frente das outras pessoas. Nem que seja lendo. Ah, mas eu vou ler errado, eu não sei a pronúncia. Lê o que está ali. Por isso que é importante também, esse ambiente de conversação, seja com um grupo de amigos, seja em qualquer outro cenário que você queira estar, para praticar essa conversação, seja um ambiente seguro e confiável. Um ambiente onde você sinta que você pode fazer aquilo. Por isso que vim, primeiro ouvindo, se acostumar com o ambiente, vê que é um ambiente seguro para você fazer isso. E depois, depois de dois encontros só, você dá esse passo, nem que seja lendo, aí é o pulo do gato. Porque aí você vai ver, não doeu, consegui! E aí, depois é só sucesso. Bom, eu espero muito que esses quatro exercícios, tem vários aqui, que eu podia ficar horas falando, mas eu acho que cabe mais vídeos sobre isso. Então, vai lá, aplica esses quatro exercícios, aplica essas quatro dicas, volta aqui no comentário, conta para a gente, que aí eu quero ver quais foram as suas percepções. Lá no Instagram, a gente está muito mais ativo, assim, ao vivo, sabe? nos stories, mandando caixinhas de perguntas. Então, manda lá, interaja, para que você possa chegar na sua fluência do inglês. O primeiro passo é você entender que você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa sofrer, aí sentir tudo que você está sentindo sozinho. Existem muitas pessoas, assim como nós, que estamos aqui prontos para te apoiar, para te dar uma palavra que vai te direcionar, te mostrar o caminho. Então, saiba e tenha aí essa coragem de pedir ajuda, de falar, daqui eu não sei, me ajuda. Eu tenho certeza que às vezes você nem imagina quantas pessoas vão estar prontos para segurar na tua mão e falar, bora lá. E essa mão pode ser nossa, então se você quiser saber mais sobre a mentoria de estudos, o link está aqui na descrição. Te espero no próximo vídeo com muito mais conteúdos para desenvolver a mentalidade protagonista. Se inscreve e ativa as notificações.